Música Queria desejar um feliz dia das mães, que a paz possa reinar em todos os lares, que as mães ao chegar em sua casa, possam resolver todas as adversidades que possam vir acontecer todos os dias. Feliz dia das mães, é o que deseja o deputado estadual Giovanni Ratinho. Música Música